1, 2, 3, 4 Acorda, o sol já levantou Tem peito, quem te mandou dormir tão tarde? Quem foi, que te mandou nascer vião? Ei, pula o pão, dá pra estação, roupa de condução Acorda, Pascual, pobre não pode ter reçada Seu papáquia! Acorda, Pascual, você nasceu pra trabalhar Levanta, viva, feles para o trabalho Pascual, otário, o seu salário é renda no Brasil Acorda, Pascual, o sol já levantou Acorda, Pascual, você já levantou Alô Brasil, alô mundo, alô meu povo Alô, alô, responde Responde com toda sinceridade Alô, alô, responde Você gosta da sua sogra de verdade Alô, alô, hoje é o dia da sogra É o dia mundial da segurança e saúde no trabalho Desde que você não trabalhe com a sua sogra Porque senão não vai adiantar nada ser dia mundial de nada Com a sua sogra de repente É, vó de cabaca, essa festa Não Brincadeirinha, Pascual, amigo Pascual, amigo Pascual, amigo Hoje é dia também Do cartão postal Que era um negócio que você queria fazer com a sua sogra Despachar pelo correio e mandar pra longe pra alguém É, como em mais Ó, Pascual, amigo Pascual, amigo Ó, psc Brincadeirinha Brincadeirinha Mas hoje é o dia da sogra Tem uma música da sogra que era sensacional Eu tô querendo lembrar o título dela Que não tem nada a ver Tem uma que era Dona Encrenca Dona Encrenca não era do Pêndulum Dona Invocada É a Dona Invocada do Mestre Marçal É, eu acho que a Dona Invocada do Mestre Marçal A galera do Rio, né, conhece bastante Mestre Marçal É, eu acho que é a respeito de sogra Eu acho que é a respeito de sogra Eu dá uma olhada aqui, peraí Vamos dar uma conferida Pra tirarmos todas as dúvidas Vamos tirar a dúvida sem anestesia Vamos tirar a dúvida ao natural É, sem anestesia nem hackeana É, só anestesia local Ó, Dona Invocada Que É, é uma, era uma outra fase Da relação do Do ser humano com a sua sogra É, não que a sogra não seja um ser humano É, talvez até seja Às vezes chega a ser Talvez, possivelmente, seja Em algum momento Ela seja um ser humano Mas É, existem divergências No mundo científico É, são divergências No mundo científico Porque nem todo mundo Se dá bem com a sogra Mas a maior parte das pessoas Hoje se dá bem com a sogra, né Porque o lance da sogra É um negócio complicado Porque a A A sogra sempre vai ter ciúme Do seu filho Ou da sua filha Não adianta Filho É filho Filha É filha Né Não adianta É Mesmo que casa e tal A mãe É mãe, né Vai continuar a mãe a vida inteira Então, assim Qualquer coisa que ela imagine Que tá sendo Tá maltratando A cria dela Ah, meu filho Aí maltratou a minha cria O negócio fica complicado A coisa fica complicada Não é a mesma coisa Não vai fazendo assim, né Pois é Então, fica aí Essa Essa coisa no ar, né Essa dualidade da sogra Tem gente que se dá muito bem Com a sogra Eu nunca tive problema Com a minha sogra Eu tive problema com uma só É Quer dizer Eu tive problema não Ela só não me conhecia O dia que ela conheceu Ela chegou Olhou pra mim E falou Eu não gosto de você Paciência, né Vai fazer o que Numa hora dessa Mas ela tinha motivos lá Por causa da filha E tal Era totalmente compreensível Era totalmente compreensível O problema não era nem eu Era o contexto Então, né Deixa pra lá Era aquele troço Você não, larga pra lá Aí a gente andava De carro Viajava Fazia, né Rodava pelo Fomos em vários locais Que ela não Ela não era de Minas Gerais Ela era do Nordeste Era de Pernambuco E aí Levamos ela pra conhecer Uma série de lugares Passeou e tal Mas sempre com aquela Tipo assim Você é eu aqui Você entendeu Mas pedia as coisas Tu pode pegar ali pra mim Tu pode pegar ali Já posso Vou ali buscar Oxi Eu tô esperando aqui Tu vai demorar muito A trazer Não, já tá chegando ali Já pedi Aí era Invocada Era a dona invocada Essa música aí Da dona invocada Pegou certinho Hoje é o dia da sogra Então, gente Dia da sogra E deixa eu ver aqui Alguma data importante Nessa mesma data Em mil novecentos e trinta e dois Foi anunciada A vacina contra a febre amarela Para o uso humano É interessante que na época Foi o Oswaldo Cruz, né? Que anunciaram a vacina contra a febre amarela E tal Cara, a imprensa na época Fez um auê com esse troço Eles fizeram um auê Ridicularizaram demais Fizeram um monte de bobagem E falaram tanto de coisa A respeito da vacina Ah, agora nós temos Doenças coloridas Febre amarela Dores azuis Nossa, a imprensa na época Caiu de pau Até que se convenceram De que realmente a febre amarela A vacina prevenia Contra a febre amarela Até hoje É uma É por uma proporção De dez anos Me parece, né? Você vai viajar Para algum lugar Que você ainda não esteja vacinado E que exista O perigo De converter a febre amarela Você tem que vacinar Antes da viagem Pelo menos um mês Me parece O negócio assim Tem uma antecedência Que você tem que se vacinar Antes de viajar Para fora do Brasil Eu tenho certeza É Que eu até já tive Que vacinar na época Né? Aí Mas a febre amarela Também foi Foi uma Né? A vacina da febre amarela Foi um Um negócio Extremamente ridicularizado Durante um bom período Mas Né? É O que interessa Não é a febre amarela Ah não Interessa sim Mas hoje O que interessa É a sogra Você se dá bem Com a sua sogra Você E a sua sogra São uma pessoa só Mas você tá doido Eu quando a sogra São uma pessoa só Tá querendo hein? O que? Meu Deus do céu Deixa eu ver aqui O A Silvana Santos Falou Pascoal Bom dia Pra você Warley Bom dia Flango Flitinho E família É Era um três Não quatro e quarenta e oito Quando ela mandou Quatro e quarenta e oito Já estou por aqui À espera de vocês Trabalhei muitos anos Em hospital À noite E até hoje Eu continuo Acordada Na madrugada Muito obrigado Silvana Você sabe que Coincidência de Pensamentos De ocorrências Eu tava Vindo agora Pra emissora Agora de manhã E passei perto De um estabelecimento Que há tempos atrás Até pouco Pouquíssimo tempo atrás Permanecia aberto Era o primeiro a abrir É De manhã E aí eu passava lá Muitas vezes a pessoa Tava lá dando uma varrida Na Na calçada Passando uma vassoura Na calçada E tal E com esse lance Da pandemia Chegou num ponto Que foi anunciado Que eu não abriria mais Mas eu passo lá A pessoa tá lá Na calçada Mesmo de máscara Essa hora da manhã Tá lá Dando uma vassourada Na calçada E tal Bicho Tem coisas que viciam Tem coisas que viciam Eu não consigo Eu não acordo de madrugada Mas Nos dias que eu não estou trabalhando Em períodos que eu não estou trabalhando Eu acordo cedo Não tem jeito Eu não acordo Três horas da manhã Mas Nas primeiras luzes da manhã Se começou a amanhecer Eu já boto a cara Já boto a cara pra fora Já estou acordando Começou a amanhecer Eu já tô acordando E aqui De manhã Já tá Dando uma varridinha No passeio Eu passo lá Estou sempre vendo Uma figura Que acorda cedão É Acorda cedão Cedão mesmo Cedão lá Vai lá Dá uma olhada Vamos falar quem quer Não tem nada a ver com isso E além do mais Hoje é dia da sogra Hoje é dia da sogra Quem quiser fazer uma homenagem Para sua sogra Hoje pode fazer Tá É Não 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 Mesmo que seja posto A menina chegou Para a mãe dela Falou para ela Seu mãe O Pedro falou Que não acredita no inferno Não Ela falou Ah é É Casa com ele O resto você deixa comigo Deixa que ele vai acreditar daqui a pouquinho Faga Só deixar que ele vai passar a acreditar Mas eu queria mostrar para vocês um negócio interessante que eu descobri essa semana Vamos tocar uma música primeiro? 5 e 18 já? Não Mas eu quero mostrar uma coisa interessante que eu descobri essa semana Eu até estava pensando hoje em fazer a quarta do... A quarta do carpinteiro Vai ser a música do carpinteiro É Fazer a quarta do carpinteiro Eu descobri um negócio a respeito da... 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 Da música do carpinteiro Sabe a melô do carpinteiro? Uhum Com os três ali dançando É... Deixa eu ver Deixa eu pegar... Deixa eu pegar aqui A música do carpinteiro Cara Tem um... Tem um... Todo um... Um lance Em torno dessa música Que você Não vai acreditar Você não vai acreditar Mas primeiro É... Vamos colocar... Vamos botar uma musiquinha aqui Primeiro Vamos fazer um... Um... Não, 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 não YouTube tá... Tá legal, né? E a Mary Bridge É... One Hum... Vamos lá Esse Kindle décima geração É meu! Opa! 5 e 23 Olha aí 5 e 23 Anote mais um Kindle Anote um Kindle Anote um Kindle Não é adote não, viu? É anote Anote mais uma vinhetinha do Kindle Coloque no seu caderninho Ou mande logo pra cá Ou mande em áudio Ou mande escrito Ou vai... É... Você vai escrevendo aí na sua foinha É... Ou vai fazendo aí um documentozinho do Word Depois você copia e cola Faça do jeito que quiser Mas quanto mais... Quanto mais você colecionar É... É... Mais chances você terá no sorteio São mais papelinhos que vão pro saco do véio Pra ser sorteado na próxima sexta-feira Tá bom? 5 horas e 24 minutos Agora 5 e 24 Deixa eu mostrar pra você uma coisa que De veras interessante Vamos ver se vocês identificam essa música Olha só Presta atenção Vê se você identifica essa música Então por enquanto ele tá falando Ele vai achar que tá cantando Não tá não, ele tá falando Pera aí Deixa eu dar só uma... Só colocar uma informação Uma pré-informação aqui Essa música é de 1969 69 ou 69 Com... Tim Harden If I were a carpenter And you were a lady Would you marry me anyway? Would you have my baby? And if a tinker were my trade Would you still find me? Carrying the pops I made Following behind me Identificou? 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 If I work my hands in wood Que música... De qual música nós estamos tratando deste caso? Tã-tã-tã-tã Não né? How could you above me? Tã-tã-tã-tã O Arlen, você identificou de qual música nós estamos tratando neste instante? No momento não Ainda não? Ainda não Ainda não? Então vamos para mais uma dica A segunda... Vocês aí... Você aí... Pode mandar aí no 0800... 494... 2120... É... De que música nós estamos falando? Quando você ouviu esse trechinho, essa... Ela é meio... Como é que fala? É daquela country, meio country americana. Muito bem. O Éder Lopes, de Rio das Ostras. Bom dia, Pascualito! O Arley Flamengo Flito. Família toda. Hoje é dia da sogra, né? Agradecer essa figura que, graças a ela, eu moro de aluguel. É... Eu tava terminando de construir minha casa, quando ela chegou lá e falou, não se esqueça de deixar um caminho pra mim, um cantinho pra mim aí, tá? Aí eu derrubei a casa e tô... E tô conseguindo a casa redonda. Redonda? Tô construindo, deve ser construindo, né? Que saiu errado. E tô construindo uma casa redonda, pra não deixar cantinho pra ela. O cara tá acabando de construir a casa, a sogra, deixa um cantinho pra mim, derrubou a casa. Eu falo, não, não vou querer não. Não vou querer não. a verdade é que sogra é igual onça em extinção, todo mundo defende, mas ninguém quer ter uma em casa é você não vale nada, graças a Deus, zoeira minha, eu me dou muito bem com a minha sogra a maior parte se dá bem com a sogra sogra não é tão ofensiva assim não não é cascavel assim não, é é um animal em extinção, é cascavel assim ele falou que os dois são carne e unha as unhas dela e a carne dele a unha dela e a carne dele os dois são carne e unha os dois o César Faleiro bom dia Pascoal essa música é chiclete reconheci de cara abraço César reconheceu mesmo César reconheceu do que do que se trata essa música eu vou mostrar mais uma versão dela pra vocês essa música foi gravada só faltou ser gravada pelo Elvis Presley foi um sucesso absoluto na época um sucesso absoluto parece que tem uns negócios que são predestinados um negócio estranho é o troço é pra fazer sucesso tá aí ela vai fazer sucesso não interessa como sabe predestinação não interessa como vai fazer sucesso porque merece porque teve um arranjo porque teve um cantor porque teve um intérprete porque teve uma orquestra sei lá não interessa o motivo pelo qual o troço vai fazer sucesso mas que vai fazer sucesso vai fazer sucesso essa música é predestinada ela fez muito sucesso tem ela sendo cantada inclusive pelo Steve Wonder o Steve Wonder o Steve Wonder novinho num programa de televisão americano interpretando essa música era uma música de muito sucesso você sacou aí o faleiro qual música que é depois eu vou mostrar ela gravada por um brasileiro é um negócio muito doido esse aí é o Tom Harding Tim Harding que eu mostrei pra vocês tem essa música gravada pelo Bob Dylan Bob Dylan sabe o que é o Bob Dylan é ele nada mais nada menos que um dos maiores ídolos da música americana Bob Dylan Bob Dylan Bob Dylan é sacanagem Bob Dylan já vou te mostrar daqui a pouquinho depois do comercial cinco e meia agora cinco horas e trinta minutos primeiro nós vamos ao entrevado comercial voltaremos logo em seguida meus caros amigos eu vou mostrar pra vocês com o Bob Dylan Bob Dylan olha só presta atenção Acorda Pascual volta já E aí seus aligienígenas seus aligienígenas aí todos os aligienígenas teve uma pessoa teve um brasileiro que já gravou essa música é há muitos anos atrás que você não vai acreditar também aqui deixa eu mostrar pra vocês com o Bob Dylan a música em questão depois nós voltamos a falar das sogras também vamos voltar a falar das sogras escuta aqui com o Bob Dylan um dos maiores o Bob Dylan salvo engano se eu tiver enganado alguém aí pode me corrigir não tem problema mas ele foi ele foi presenteado com o prêmio Nobel de literatura acho que é de literatura ele foi agraciado com o prêmio Nobel de literatura não sei se bem esse caso se caberia pra ele não mas é um grande compositor um artista de sucesso nos Estados Unidos durante muitos anos tem obras realmente fantásticas mas ele gravou essa música também olha aqui já identificou? não ainda não sério? 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 ainda não identificou seu aligenígena você é uma aligenígena você não identificou a música ainda? deixa eu ver se alguém mais aqui identificou além do César Faleiro é... peraí tem um outro recado aqui no sábado minha esposa tomou umas escol pra mais da conta e tava querendo gravar a dancinha eu sartei de banda gravar só podia gravar rapaz qual que é qual que é qual que é o problema grava a dancinha com a mulher é... quem foi que eu vi a... a... da dancinha bicho mais ridículo do que os os três sério? eu vi uma essa semana que eu vou falar pra você uma verdade mas se eu tivesse visto um trem desse sinceramente se fosse da minha família teria sido deserdado da família com a... com a dancinha mas feio demais da conta bom dia Benícia em Pedro Leopoldo que tá hoje pura névoa pura acerração pura neblina desde lá da entrada da caverna do dragão até chegar no serviço é pura névoa hoje bicho tá dando pra enxergar dois palmos na... na frente do nariz é... o Silvio Almeida bom dia Pascoal Arley é... flango flito fala com o cara que tá construindo a casa redonda que cobra e caramba enrola e bicho é mesmo hein ele tá construindo a casa redonda pra não sobrar um canto pra sogra mas acontece que cobra enrola nossa ai 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 iiii é... vamos preparar pra conversar bastante preparem-se porque eu vou falar muito aqui é... o sujeito tá lá no enterro da sogra dele depois de jogar terra em cima da sepultura dela ele fala pra ela assim minha sogra querida a senhora foi uma mãe pra mim mentira né fim de uma égua é... é... mentiroso até mandar parar você foi uma mãe pra mim aí rapaz né nessa hora ele tá lá fingindo que tá chorando né pra fazer onda pra filha dela que tá né do lado dele e tal de repente passa uma pomba ali em cima e pombo você já viu né acerta o alvo sem... não tem nem conversa aí passa a pomba e acerta a cabeça dele ele dá uma olhada pra cima tira o né o cocô da... do pombo de cima da cabeça olha pra cima e fala assim não é possível que você tá indo pro céu acredito só a véia filho da égua não tem condição você tá indo pro céu só sendo engenharada é... o Fernando Ferreira Pascoal o cantor James Taylor já gravou já gravou essa música já tem essa música com James Taylor e daqui a pouco tem o Maia reclamando a música mas porque a música antiga vai tá fazendo sucesso agora viu Maia tá fazendo muito sucesso agora deixa eu ver aqui o James Taylor o James Taylor gravou essa música gravou tem uma do James Taylor também não praticamente todos os grandes nomes da música na época gravaram essa música que você ainda não adivinhou bom dia Pascoal bom dia é o Linguiça bom dia bom dia a Litor Leda que sempre falou que que sogra tinha igual igual é cerveja ela é geladinha esticada na mesa gelada em cima da mesa a sogra tinha que ter dois dentes um pra caibar jabuticaba e o outro pra doer pra furar jabuticaba minha sogra também é boa eu gostava mais da sogra da minha mulher tá bom tchau que era minha mãe né ah tá ele gostava mais da sogra da mulher né eu amo minha filha eu amo a sua sogra não sei porque que você tá nessa 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 perseguição comigo é o Evandro de BH bom dia Pascual Arley bom dia amigos ouvintes um ótimo dia pra todos Pascual eu tô no meu segundo relacionamento mas não tive a chance de conviver com sogras pois eu não conheci ambas por terem falecido antes uma pena uma pena mesmo é as minhas sogras de uma forma geral até hoje né mantivemos bons relacionamentos até que uma delas há pouco tempo nos deixou mas eu frequentava a casa dela ainda ia lá e tal e conversava muito e ela ela é boa de conversar conversava pra caramba e e sempre de um bom papo não é papo pra jogar fora não é Pascual James Taylor gravou essa música o James Taylor também gravou agora vamos aqui a um outro exemplo de alguém que gravou essa ó o Herman Hermann sabe aquele aquele grupo que gravou é como é que é aquela música do My Friend ah meu Deus Herman Hermann também gravou essa música em 1968 quer ver olha só escute peraí que ah não não vai sair não ó escute escute vai rodar não cadê cadê você cadê o Steve Wonder tava lá no comecinho da carreira isso foi em 1969 tem até o Four Tops o Four Tops que era um conjunto vocal americano é que fez muito sucesso também é o né na época eles fizeram muito sucesso também o Four Tops gravou esta música e tem muita gente que cantou sem gravar né ainda tem muitos que cantaram sem gravar alguém aí alguém mais já matou bom dia deixa eu ver aqui o Paulo Oliveira de São Gonçalo bom dia Paulo Daninha em São Gonçalo o Arlen até o final do programa não vai identificar que todos plagiaram a nossa não comecei a identificar agora já não pode não pode consultar o Google não é sacanagem não o Google não não é no Google não não tem foto é a sogra somente acha ruim e tem atrito com o genro que maltrata a filha se não maltratar a filha é não tem não tem problema vive bem aham aham Silvio Almeida deixa eu ver aqui é tá faltando tananã para completar quarta-feira ah cabe certinho a coreografia se é que se pode chamar de coreografia a música de hoje tem a ver acho que acertei acertou Silvio Almeida já acertou Délio Rosenberg Pascoal o Arley Flambo Flito tô aqui todo dia viu só aqui de só na tocaia só na tocaia é dirigindo não dá para responder mas estamos juntos misturados e amarrados tá vocês são tudo coisados nós somos tudo coisados mesmo é oua é o Arley demorou quase meia hora para descobrir qual é a música até agora o Arley ainda ele tá fazendo as ligações ainda você tá fazendo as ligações ainda né eu já identifiquei você já identificou essa essa última versão que você colocou aí deu para assimilar mais por causa da agitação dela ela como era um pouco mais para cima aí deu para ela ah deu para ela deu para ela porque até então as outras eu tava assim ó tela azul ó bicho eu vou te falar aqui 5 e 47 agora eu vou te falar que quem gravou essa música gravou gravou aí você vai cair de costa Led Zeppelin Led Zeppelin Led Zeppelin Led Zeppelin gravou esta pérola deixa eu pegar aqui o o link vou mostrar para vocês quem foi que também gravou esta pérola da 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 música mundial não é nem da música nacional essa pérola da música mundial Led Zeppelin olha só escuta só que você não vai acreditar ó vocês ficam desdenhando da arte dos outros fica desdenhando da arte alheia pois é a música é música gravada até por Led Zeppelin Led Zeppelin deixa eu ver aqui é daqui a pouquinho eu vou mostrar para você a música né os que está fazendo sucesso agora deixa eu ver o que a a Márcia de Araruama tem a nos dizer ela está gravando um áudio e enquanto isso vão rodar o anterior Márcia de Araruama fala bom dia Pascoal bom dia não fala não fala não fala a música ainda não peraí 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 ainda é segredo ainda é segredo espera aí vamos ver é passando né para lembrar da minha musiquinha viu Pascoal hoje é o meu aniversário ah é hoje é aniversário dela hoje cadê aquele lembrete que você deixou aí apagar sacanagem aqui é terrível ô Márcia se a gente fosse depender da informática hoje você não tinha aniversário não tinha aniversário deixa quieto aí deixa quieto aí que eu vou peraí o que ela falou tá vendo olha apagou um lembrete né mas eu lembrei eu tava caçando isso eu ia lembrar Pascoal aqui de você viu ele ia falar pra mim senhor Pascoal tinha uma pessoa de ontem que pediu foi eu então antes que a gente se esqueça é o Eder Lopes falou assim eu falei que o pinche ia rasgar o bilhete o pinche iria rasgar o bilhete lembrei de nada que lembrei de que isso arranca essas paredes aí então arranca as paredes arranca as paredes vamos ver aqui a Silvana Santos falou que ainda tá bolada com a música ela ainda não sacou qualquer não Silvana você não sacou tá bolando ainda tô boiando ainda tô boiando ainda tá bolada com a parada ela ainda não sacou qual é a música a cabeça dela tá assim ainda eu acho que tem uma galera ainda que tá na tela azul deixa eu mostrar eu já mostrei aqui a última que foi Van Halen Led Zeppelin Led Zeppelin Led Zeppelin Van Halen Led Zeppelin gravou esta música deixa eu ver aqui o Paulo Oliveira de São Gonçalo Paulo Daninha de São Gonçalo depois dessas dicas todas o brega vira cult é exatamente meu filho exatamente ó o Gru aqui ó sensacional o lembrete do Arle apagou que foda a piada a piada do dia vou deixar um lembrete amanhã amanhã tem um lembrete tá aqui escrever o texto lá na área de texto texto do dia tá lá alguém foi lá viu que porra é essa que tá escrito ó meu ar do céu no programa no programa de botar errado no ar o camarada escreve o negócio que porra é essa apaga ainda liga pro chefe ainda escreveu aqui no tempo do dia escreveram o negócio de aniversário você conhece essa pessoa Marcinho ó chefe não 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 conhece não aí tu vai apagar essa porra é o Marcos Corsino bom dia Pascoal Arley e Flango Flito essa música também foi gravada pelo Rony Von né foi era essa que eu não queria mostrar por enquanto é porque na hora que tocar né com o Rony Von todo mundo vai matar a charada né com o Rony Von também o Rony Von cadê a do Rony Von aqui que eu tinha deixado aliás tem até remasterizado o Rony Von cantando esta música na hora que o Rony Von cantar você vai matar a charada deixa eu ver que eu tenho um link aqui que eu já tinha separado pera pera que essa música agora você já pode arriscar faltando não vamos cantar o parabéns primeiro pra pra é pra Marcinha não vamos ela pediu uma música também de ela pediu a música pediu que música que ela pediu é meu pai do céu ah meu pai do céu a anotação sumiu eu esqueci agora vou achar queria colocar a chave mesmo Márcia vamos ver essa foi boa demais Márcia de Araruama Márcia de Araruama você vai procurar na gravação de ontem você vai você vai ouvir o áudio de ontem não não ela já falou que já falou o último áudio qual que música que é é o Diogo Nogueira ah é o Penareia isso é o Penareia vem verdade vem que tem Penareia e Penarício você já viu falar de Penarício 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 não Penarício 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 o dedo fica dessa grossura aqui vamos cantar vamos cantar um bem feito pra Marcinha Marcinha vamos cantar bem feito pra você e tocar sua música então aniversário da Marcinha essa é hoje vamos lá uhul uhul bem feito pro ser nessa data perdida bem feito pro ser tá mais velha na vida bem feito pro ser nessa data perdida bem feito pro ser tá mais velha na vida aí você viu né Marcinha até o flango frito cantou aqui afinadinho que é uma coisa rara ele não afina não eu não sei se é eu que desafinei eu não sei eu não sei muito bem deixa eu ver o que ela tá falando muito obrigada de nada muito 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 obrigado um presente maravilhoso valeu meu amor bom dia bom dia pra você feliz aniversário que Deus te dê muita saúde felicidade Marcinha vamos tocar a música da Marcinha então porque ela pediu pé na areia vamos lá esse Kindle dessa opa é meu opa a vinhetinha aí ó nossa essa semana não caba difícil demais essa semana essa semana não caba de jeito nenhum meu Deus do céu aqui é o o Maia o Maia tem que reclamar então sem reclamação do Maia não tem o dia que você sabe que tudo na vida tem que ser balanceado né é você tem o lado positivo o lado negativo e o médio aí o Maia vem pra chutar a canela pra dar um jeito de balançar o nosso dinheiro bom dia 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 você brinca demais cara você brinca demais oh meu Deus do céu adivinhou a música que o cara lançou essa música em 1959 66 66 96 66 você tá de sacanagem eu tô mesmo e outra coisa sogra é bom é igual cerveja bem gelada na pedra bem gelada só não serve pra porra nenhuma Pascalito valeu um abraço aí maio grabo grabo da praia rasa aqui ó eu aposto que a sua mulher não tá aí do lado escutando isso se a mulher tivesse ouvindo isso aí dentro do carro com você agora uma hora dessa você ia tomar uma na orelha ia mesmo não ia tomar uma na orelha ia tomar uma na orelha agora que é no final das contas ela que tá falando o que da minha mãe não 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 eu tô falando da sua sogra não não eu tô falando da sua sogra eu sou o brabo da praia rasa o brabo o pincher da praia rasa é o próprio pincher da praia rasa paulo lúcio fala aí paulo lúcio bom dia bom dia bom dia bom dia ouvinte bom dia é só eu graças a Deus minha sogra é gente boa pra caramba lá da cidade de Lavras lá só tem gente boa né é ué por isso é que você foi expulso de lá muito engraçado calma calma muito engraçado paulo lúcio amigo é paulo lúcio amigo né paulo lúcio amigo né vai vai você vai tá muito tá muito engraçado tá muito engraçadinho é aqui ó deixa eu mostrar a música a música com ronivon agora é até o herman hermitz gravou essa música vocês viram aí né agora vamos a música com ronivon ele gravou essa música olha só não é agora não era o ronivon gravou essa música em 1971 você com nobreza você com nobreza isso aí é a melô do carpinteiro que teve até gravação com Led Zeppelin Led Zeppelin gravou a melô do carpinteiro aí passa-se o tempo né passam-se os anos e de repente o o o Natan junta com o Elias Monquebel e fala vocês vão gravar essa música aí os dois gravam a música aí é mais uma música né todo mundo aí lá tá lá tá lá no meio dos amigos tá lá e nada aí o o Orlandinho o rei do piseiro cisma com os outros dois lá de fazer a coreografia da música pronto a música arrebenta pra todo lado porque virou meme na internet verdade ou seja a música nessa música do carpinteiro era predestinada ela nasceu pra fazer sucesso a música nasceu pra fazer de algum jeito não interessa como mas que ela ia fazer sucesso ela ia fazer sucesso em qualquer tempo que alguém gravar daqui uns 20 anos 30 anos alguém cisma de de fazer um outro arranjo dessa música será que daqui uns 20 30 anos ainda existe o mundo do jeito que a coisa tá não sei não aí ele grava essa 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 com a melô ô carpinteiro agora vou cerveja só que Kaiser sério esse é a música de 1960 tem uns quebrados tá vendo aí ô ô ô Maia tá vendo tá vendo Maia a música é sucesso agora Maia tá vendo eu tava caçando aqui com os piseiros uma frase que eu achei muito bacana não vou saber falar ela direito que ela é uma coisa meio de negócio ela fala mais ou menos assim não é quem faz primeiro quantas vezes foi feita mas no momento que você sabe trabalhar ela essa música ela tá aproveitando o momento dessa questão de pisadinho o cara simplesmente foi lá dançou ela e viralizou é entendeu e ela viralizou por causa da dancinha por causa da dancinha exatamente a música em si já era uma música de sucesso exatamente há tempos atrás mas passaria desapercebida exato ninguém tava nem aí o pessoal tava pouco se lixando com a música aí vem os três com aquela dancinha do piseiro e pronto a música arrebentou ou seja a música é predestinada ela nasceu pra fazer sucesso não interessa não interessa como ela nasceu pra fazer sucesso e esse foi o momento dela é esse foi o momento dela tá estourado na internet na hora que eu vi bicho eu fiquei de cara aí saí procurando né que eu saí fuçando pra todo lado pra ver onde é que mais que eu encontrava ela e aí encontrei até com com o Led Zeppelin falei gente que isso Led Zeppelin meu Deus do céu é o Antônio Marcos de Nova Lima bom dia Antônio Marcos Bom dia Arlen Bom dia Boa F kampas Trápaio Minas bom dia Antônio Marcos Navarlim bom dia bom dia bom dia bom dia para Karina bom dia para Bete bom dia para Marlen Silva Jardim bom dia para Mauro Lúcio bom dia para Desgramar da 101 bom dia para Giovanni bom dia para Gilmar de Ariloma e Pascoal parabéns a todas as sogras se não fosse as sogras não teria as filhas né essa música que você falou que é do Mestre Marçal e foi tema da novela, Mico Preto muito boa a música, né, Pascual? é verdade, foi tema da novela Mico Preto da Globo, aquela do Mestre Marçal que eu toquei logo no começo do programa quem acordou mais tarde não ouviu, né e provavelmente não vai ouvir porque não sei se vai dar pra tocar de novo, seis e doze agora deixa eu botar aqui a correspondência em dia, o Jorge Eduardo dia da sogra de Cro é o cara mais feliz, que tinha dez sogras que todas escunhambavam escubanhavam esculhambavam escubanhavam a música do de Cro tá aqui o Gru até mandou aqui o Elan Carvalho, bom dia Pascoal Arley, Davidson Flangoflito, hoje é dia é quarta do Funk Melody a música do Tony Garcia quanto a questão da minha sogra eu era noivo e meu pai me deu o Gordini era vermelho calcinha então a mãe da minha namorada me perguntou você vai casar ou vai arrumar essa sucata? aí a sucata tá arrumada ou seja, ele não casou porque o o Gordin tá tá arrumado tá lá até hoje você vai casar com uma Gordin eu não sei se é o caso ou se eu compro uma bicicleta aí você vê o camarada andando na rua assim comprou a bicicleta hoje não é Funk Melody não hoje é o Carpinteiro é Ricardo de Sete Lagoas bom dia pra todos aí Flangoflito Arle, você Ricardo de Sete Lagoas minha sogra é de boa ah, vai lá o duro aqui é meus cunhados o duro aqui nessa casa é meus cunhados meus cunhados é que me mata oh meu Deus do céu o Renato de Capim Branco o Renato de Capim Branco o duro nessa casa é aturar cunhado meu Deus do céu Renato, fala aí pra nós vai pra falar não? vai? fale Renato falou nada não ele só gravou um fantasma ou fantasma do Renato ou fantasma do Renato Pascoal, sabe por que inventaram a sogra? por que que inventaram a sogra? isso por que que inventaram a sogra? porque ao contrário de Deus o diabo não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo meu pai do céu ah, meu Deus do céu aqui ó o Luciano Divinópolis bom dia Pascoal Flango Frito e o Arley minha sogra é muito boa ela na casa dela e eu na minha um dia ela chegou pra fazer uma visita e falou que ia ficar lá em casa até eu enjoar dela eu falei, peraí você não vai nem esperar pra tomar um cafezinho? outro falou aqui ó, minha sogra é muito bem esclarecida ela sabe reclamar sobre qualquer assunto ela reclama bem qualquer assunto qualquer assunto ah, meu Deus do céu o Clé de Oval de Búzios Clé de Oval é o carpinteiro e o conto de fadas bom dia Pascoal é, não é porque ele tinha adivinhado a música aqui o Paulo Sávio da VAM é, Paulo Sávio hoje dá tempo de você mandar um audiozinho fala aí pra gente bom dia Pascoal bom dia a todos aí é na voz da desses poliglota aí não deu pra identificar não mas por último agora pela batidinha é aquela música daquela dancinha ridícula que tá rolando na pista aí a definição é ótima né agora por último deu pra identificar que aquela música é ridícula com aquela dancinha ah, meu Deus do céu o, 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 uma vez um é, o meu vizinho é, 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 disse Renan é, Renan quem que é esse Renan? é o, é, ou é o Relan que tem o Relan e o Tru o Tru? você conhece o Relan e o Tru? não na hora que choveu o Relan piou e o Tru voou era dois, dois passarinhos Relan, Relan e Tru não, isso aqui é uma piada gente é, é, o vizinho disse assim Renan que cara é essa ah, que minha sogra morreu ah, e por que que você tá tá cheio de, tá, de, de, de barro de unhada dessas coisas tudo ah, é que ela não queria entrar no buraco aí você tá ah, não queria entrar no buraco Beto Dragoa Sanda bom dia Marcos Corsino já falei o Angelo de Pedro bom dia Angelo Marlene Lourenço de Silva Jardim Marlene Lourenço acorda Pascoal Marlene Lourenço de Silva Jardim é bom dia aí pro Arle bom dia aí pro Frank Frito bom dia bom dia aí pra todos nossos ouvintes pra todos nossos primos amém quero desejar uma boa quarta-feira pra todo mundo pra todos vocês tudo de bom e pessoalmente para a nossa aniversariante do dia a Marcinha que é a Marcia é a Marcia Marcia, muita felicidade pra você tudo de bom muito, muito, muito anos de vida na sua vida com saúde e alegria tudo de bom pra você Marcia beijo fui muito bem Marlene Lourenço de Silva Jardim Marlene Lourenço de Silva Jardim é deixa eu ver aqui o o sujeito ficou viúvo aí casou com a com a com a cunhada dele você casou com sua cunhada pra que meu filho você é pra economizar a sogra que essa aqui pelo menos já tá acostumado com essa porcaria aí eu não preciso arrumar outra sogra ó ó mas que que sogra tem ciúme de filha e de filho tem mesmo não tem desse negócio 6 e 19 agora 6 e 19 só a engol é uma roda Pascoal você pode cuidar dela a vida inteira mas um dia ela vai te aprontar ah vai vai um dia você vai ter que sentar naquela almofadinha de rodelinha vai sair pra fora vai sair pra fora vai sair pra fora há pedidos acorda Pascoal esse esse Mauro é muito metidinho não é não fala a verdade você é muito metidinho Paulo Pato Rocco há pedidos você viu como é que começou a frase há pedidos bom dia louva a Deus Jó Cruz bom dia Flamengo Frito bom dia Wally quarta-feira é semana que não passa bom dia aí para o Maia Sacomane Camisolão da Praia Rasa bom dia para o Antônio Marcos prefeito de Nova Lima bom dia para Marlencio Lourenço de Siloardim bom dia para Carine cadê as músicas de brega de Carine tô sentindo falta boa noite para bom dia bom dia boa noite bom dia para o Giovanni morador do Centro de Lumiá bom dia para o Gilmar bom dia para Tonhão Torão de Araxá caraca é muita gente não dá não Pascoal sem assunto hoje só passei só pra dar um bom dia mesmo que a quarta-feira a quarta-feira seja maravilhosa pra todos nós tá ok se puder tocar uma música ele toca aí uma uma do Roupa Nova faz com o Paulinho cantando tá não dá pra fazer com aquela venda tá com o Paulinho cantando tá bom valeu fui beijo beijo esse patroco quando foi beijo ô Pascoal agora eu tenho que concordar com o Maia eu ouvi a música foi gravada em 1900 quando eu era criança eu não era nem nascido ainda praticamente se eu era nascido se eu se eu já era nascido eu eu não sabia nem quem eu era ah daí porra Pascoal melhor é isso aí Pascoal pelo amor de Deus a música foi regravada agora ele mandou foi beijo mesmo né foi foi beijo deixa eu ver mandou roupa nova faz com o Paulinho cantando tá não dá pra fazer aquela venda tá com o Paulinho cantando tá bom valeu fui beijo posso 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 rir depois posso posso ele mandou beijo ele mandou beijo foi pra você não foi pra mim foi pra você foi pra você não senhor foi pra você eu não quero beijo do Pato Rouco foi pra você ele mandou foi pra você toca a música aí que eu quero ver o nome vai 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 toca o que tiver sai fora sai fora sai fora ele mandou foi pra você pã 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 pois é era Gil Costa não não esse aqui era o eu outro não Gil 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 não o Gil Costa era o radialista de Belo Horizonte eu vou como é que era o nome do Gil gente era Gil 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 que contava uma história em uma hora ele gastava uma hora pra contar uma historinha de uma frase era fantástico Gil Gomes Gil Gomes eu nossa senhora que esforço mental meu Deus do céu o negócio que não era só não foi só eu você também tá do mesmo jeito Gil Gomes é o Gil Gomes que inclusive não não está mais entre nós e ele fazia com a mãozinha na frente ele fazia e entrou e fez o barulho no portão e tal gente nós fizemos aqui eu fiz uma investigação pô foi mesmo eu fiz igual o Gil Gomes é isso mesmo uma hora de documentário radiofônico a respeito de uma música da década de 50 60 é isso mesmo e a música né é predestinada de repente ela fez sucesso de novo não interessa como a que fez sucesso ela fez sucesso outra vez deixa eu ver aqui o Pablo Peixoto Pascoal o perigo é daqui a 20 anos não ter mais madeira e acabar os carpinteiros é um risco é esse mesmo é o perigo é tá na inteligência artificial bicho o troço tá tudo automatizado e de repente não tem não vai ter mais carpinteiro vai ter tudo feito por robô igualzinho linha de produção de carro caraca velho é um primo recente aqui o Lucas Oliveira é Lucas Solle bom dia Pascoal Flango Frito e o Arley bom dia Lucas eu sou das antigas Pascoal lá dos idos dos anos 90 tô de tocar é mas houve o podcast tá tô aqui em Belo Horizonte abraço a toda turma de ouvintes que ajuda a fazer o programa muito legal tamo junto abraços Lucas Solle brigadão Lucas vamos identificá-lo aqui depois você pode mandar outras mensagens de vez em quando não precisa ser sempre não pode mandar de vez em quando o Cleodimar José diga aí Cleodimar fala aí pra nós bom dia bom dia Pascoal bom dia o Arley frango frito bom dia tropa Rio Minas aí Pascoal toca pra nós aí acanhado e banda Serra do Caparaó toca pra nós aí acanhado e banda o Cleodimar é aquele que perdeu o encontro com a mulher lá debaixo do índio não foi? do Araribóia é ele eu acho que é ele ele encontrou a mulher vinte anos depois na região dos lagos quarenta anos depois quarenta anos depois ela lá na já na região dos lagos você viu o tanto que a mulher andou a pé encontrar ele não encontrou ele lá no Araribóia nós vamos ter que trocar o comercial já seis e meia ó o programa do carpinteiro hoje é a quarta do carpinteiro tava passando um batido era pra ser a quarta da sogra né acabou sendo a quarta da sogra e do carpinteiro vamos comercial a gente já volta peraí gente aguenta aí um minutinho cadê tu hein pois é meu filho esse programa tem vida própria era pra pra falar da sogra acabou virando a quarta do carpinteiro porque não o Led Zeppelin gravar a música do carpinteiro aí a turma anda falar que a música é brega pô Led Zeppelin gravou meu irmão pô tá aí dá um tempo aí ajuda aí é o Eder Lopes ô Pascoal o programa com vida própria é assim assunto é aqui é na hora é igualzinho então isso aqui esse programa é igualzinho que é pastel pastel com com caldo de cana é frito na hora é verdade esse aqui é feito na hora é era né iria ser do carpinteiro virou da sogra isso se o Giovanni não reclamar da dona barriga o Giovanni ficou livre da dona barriga o Giovanni hoje fala de futebol o assunto do Giovanni é futebol você quer ver o Giovanni do Centro de Lumiar fala Giovanni bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia e a galera tropa Rio Minas bom dia aqui é o Giovanni do Centro de Lumiar do Centro de Lumiar agora meus irmãos não sei nem quem está rolando mas você sabe qual é o meu né o seu é futebol então vamos aí bem eu acho que todo mundo goleou mas ninguém fez mais gol do que o Flamengo podia ter feito oito né se tivesse o VAR já que você falou que se tiver que tocar uma música e tiver que tocar vai ser o VAR que vai ser do Flamengo então se tivesse o VAR ontem seria uns oito valeu tamo junto aí ô Maia eu parei de torcer pro Flamengo enquanto esse jogador não criasse vergonha na cara agora eles criaram vergonha na cara voltamos a ser campeão meu irmão e vamos ganhar tudo de novo ih meu Deus do céu lá vai ele com o Flamengo ganhando tudo de novo fala de mimimi é o mimimi é o mimimi é o mimimi é o o sujeito é chegou perto da sogra e falou pra ela assim sogrinha sogrinha eu gostaria muito que a senhora fosse uma estrela ela falou nossa que gentileza genrinho ô meu Deus do céu mas por que que você tá falando isso? isso é porque a estrela mais próxima tá a milhões de quilômetros da terra se você estiver longe pra caramba o Renato de Capim Branco fala Renato fala Renato ah não essa aqui é a primeira que não saiu nada é a graça fantasma bom dia Pascoal bom dia bom dia Flamengo Freire bom dia Arlen sogra é igual cobra mesmo você sabendo que não tem veneno pega um porrite e atira no bicho porra que isso cara pelo amor de Deus não faz com a sogra não é o Roberto Correia bom dia Pascoal Labadeus de óculos ah véia o programa tá ótimo Roberto Correia de Pedro Leopoldo obrigado Roberto é você viu né ó deixa eu ver quem mais aqui o Otávio de Capim Branco ah tá ele tá marcando o horário aqui tem uma galera marcando o horário do Kindle que vai ser sorteado na próxima sexta-feira na próxima sexta-feira é Lucas Vieira graças a Deus a minha sogra mora em Brasília bem longe ela dá palpite em tudo pergunta tudo se você beber um copo d'água ela pergunta você vai beber água? nossa nossa raio de mulher que não para a doçura da mulher Pascoal vai até o dia em que ela se torna sogra é verdade o dia que a mulher vira sogra acabou aí acabou aí é deixa eu ver aqui um o Marquinhos do Barrelhópolis em Belo Horizonte bom dia Pascoal Flango Flito bom dia o Arley bom dia aquele abraço o Galo sofreu mas venceu na Libertadores minha sogra era gente boa demais não falava mal de ninguém é super na dela ou seja uma raridade ó elogiando a sogra o Marquinhos eita era uma raridade porque ela não falava mal de ninguém nó nossa viu quer dizer que toda sogra fala mal dos outros gente o Silvio Vitório fala aí Silvio bom dia Pascoal bom dia frango frito bom dia Bom dia Pascoal da minha sogra não tem que reclamar muito não muito não é muito sangue bom porque quando eu chego lá ela manda pegar logo minha dúvida de cracudinha pra eu beber isso que é sogrinha fica só olhando não me acompanha mas pelo menos paga minhas cracudinhas um abraço tropa você é muita sem vergonha você quer saber seis e trinta e sete a galera da banana de Lumiar bom dia Pascoal sogra é que nem mandioca as boas tá enterrada ainda tiraram as pra fora ainda não em dia de tempestade e trovoadas o local mais seguro é pé da sogra é porque o raio não há raio que aparta feliz era Eva que não tinha sogra morava no paraíso ninguém dava em cima do marido dela aí diz que os caras do IBGE chegaram na casa do sujeito perguntar pra ele escuta como é que é seu nome aí ele diz meu nome é Adão aí ele fala ah muito bem Adão vai me dizer que o nome da sua mulher é Eva aí o cara falou é Eva é aí então tá então tem o Adão e a Eva nessa casa eu falei é só falta a a serpente então né ele falou não tem também tem tem ó sogra vem cá que eles estão te procurando aqui nossa senhora vocês 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 são muito mal com sogra sogra não é não é desse jeito sogra é legal é o Grua mandou um aqui pro 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 Giovanni de do centro de Lumiar é Flamengo goleia União La Calera no Maracanã e mantém liderança isolada no grupo G da Libertadores vitória de campeão Palmeiras goleia o Del Valle e mostra força na briga pelo novo título da Libertadores ou seja é papapapá quem faz mais gol quem fez mais gols ontem não foi o Flamengo o Flamengo ganhou de 4 a 1 e o Palmeiras ganhou de 5 a 0 tá é isso aí é na é na canela do do Giovanni daqui a pouco ele vem daqui a pouco ele responde espera que ele responde então eu já mostrei pra vocês aqui a nossa a nossa pesquisa de hoje né é o programa da sogra e do carpinteiro a melô do carpinteiro e né que acabou virando sucesso de qualquer jeito por causa da dancinha até o Rony Von gravou essa música lá nos anos 70 mais ou menos eu mostrei pra vocês aqui também Led Zeppelin gravou a música é Steve Wonder gravou essa música e teve outros mais também que eu tinha descoberto mas não vai dar nem tempo de mostrar todos não porque foi gente pra caramba essa música foi muito sucesso foi muito sucesso é um negócio muito doido da década de 60 o Rony Von foi na onda na época ninguém deu a mínima bola pra ele quem mandava na época era o era o o Roberto Carlos é o Rony Von foi lançado pra derrubar o Roberto Carlos sério? sério aí botaram ele ele tinha um cabelinho todo franjinha caindo na testa assim grandona de lado e aí ele eles lançaram ele no mercado e tal pra derrubar o Roberto Carlos porque o Roberto Carlos tava fazendo muito sucesso tanto que o Roberto gravou uma música na época que fala assim querem acabar comigo isso eu não vou deixar me abraça assim me olha assim então essa música era uma cutucada no Rony Von que eles tinham lançado o Rony Von pra destruir a imagem que o Roberto Carlos tava fazendo sucesso demais o povo é muito sacanagem deixa o cara fazer sucesso o mundo e seu mercado musical o sujeito bateu na porta da cara do outro falou assim escuta você pode contribuir com o lar dos idosos ele falou claro pode levar minha sogra leva essa velha pelo amor de Deus dá um tempo o Elidio tá aí Puaçu fala Elidio bom dia Pascoal bom dia Warley bom dia bom dia Frango bom dia pra geral bom dia uma ótima quarta-feira a todos Pascoal eu quero bem a todas as sogras bem longe de mim um abraço bom dia a todos sacana pelo amor de Deus gente sogra é gente legal é Pascoal o castigo que o destino aplica ao homem casado é ver que sua mulher sempre acaba por parecer com sua sogra o bicho e o pior de tudo é que o homem casa com as mulheres querendo a mãe você sabia disso né sério é segundo né os é como é que fala segundo Freud né o Freud Young eles disseram que você fica procurando é o retrato da sua mãe na verdade o cara procura na mulher a mãe que cuidava que fazia as coisas todas e tarará parará ah tá é mas hoje em dia os caras falham pra mãe de forma diferente eu de cara já pensei de forma diferente não é do mesmo lado deixa de ser sem vergonha ó gente ah deixa de ser sem vergonha ô meu Deus Deus do céu ah ô feliz foi Adão que não tinha sogra e nem caminhão ah ah é meu filho não é brincadeira não bom dia deixa eu ver aqui quem quem que é aqui o Otávio de Capim Branco bom dia minha sogra é de boa chega até a ser enjoada de querer obrigar a gente a jantar e a tomar café faz de tudo pra agradar mas não precisa ser sogra é só ser mineiro é é mineiro todo mineiro você entrou na casa do mineiro você tem que tomar um café meu bicho se não tomar um café é pelo amor de Deus é a maior desfeita que você pode fazer pro mineiro é não tomar um café na casa dele um café comer um pedacinho de queijo o Pablo inclusive tem o rumor que o Roberto Carlos gravou que era acabar comigo olhando pra uma foto do Rony Von dentro da cabine que isso é mesmo é tamanho um óbvio quer acabar comigo o Rony Von tinha um programa concorrente também tinha no outro canal era na TV Excélsio era o o lindo mundo de Rony Von os artistas que apareciam no Jovem Guarda não podiam aparecer no programa do Rony Von aí o Rony Von teve que descobrir artistas novos né pra poder levar no programa dele pra tocar é isso mesmo ele descobriu os mutantes o bando da Rita Lee então o Rony Von meio que batizou e descobriu a Rita Lee a Rita e batizou com o nome de mutantes o grupo dela né e o Tim Maia também que o Tim Maia não ia no programa do Roberto Carlos da Jovem Guarda e aí o Rony Von levava o Tim Maia no programa dele tinha um lance lá o Tim Maia tinha uma encrenca com o Roberto Carlos o Roberto Carlos fala que não era não que não tinha encrenca com ele não é mas o Tim Maia reclamava ele achava que ele que tinha o seu Roberto Carlos do Brasil entendeu por causa da voz porque ele cantava pra caramba e tal tá falando sério tô falando sério vamos tocar uma musiquinha aí enquanto isso e daqui a pouco a gente volta com mais assunto pra terminar o programa já que já tá quase no finalzinho já né faltando 15 minutos pra 7 agora 15 pra 7 o dia da sogra e o dia da pisadinha do carpinteiro outra nóis olha a vinheta do quinto aí gente a sua biblioteca pra você carregar no bolso é mas o bolso tem que ser um pouquinho grande né porque o Kindle é tipo um um tablet é ou na bolsa ou de baixo do braço é uma biblioteca o bicho cabe livro demais num Kindle tudo que você quiser ler tudo que você quiser sabe você pode botar dentro do Kindle o que tem memória pra você colocar até porque é né o escrito gasta menos memória então não tem problema nenhum é o que gasta muita memória é vídeo né vídeo áudio vídeo gasta muito mesmo principalmente vídeo gasta memória demais então aí ó concorra o seu Kindle que vai ser depois da manhã hoje é quarta-feira depois da manhã nós vamos sortear o segundo Kindle tá bom? Ah você não tem o hábito de ler? apresentei o Kindle para uma criança para seu filho seu marido seu esposo é e ele é a mesma coisa que ler um livro assim não é não é aquela coisa cansativa de computador e nem do smartphone é o Kindle já é planejado ele tem uma tela meio fosca e tal ele já é planejado pra ler é pra você ler sem cansar as vistas é como se estivesse lendo no papel mesmo é como se estivesse lendo no papel o Maia tá dando uma escraxada aqui no 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 Giovani ô Giovani presta atenção aí presta atenção aí presta atenção é Pascoleto esse esse menino aí esse Mauro aí é Mauro né ah não primeiro ele esculacha o Mauro é verdade é primeiro o Mauro Pato Roco ô Pato Roco aqui ó o Maia dá uma esculachada não sei pra começar o Maia é o nosso esculachador oficial aqui ó vai lá rapaz o cara é tricolor ficar mandando beijo pra homem pois é tô até estranhando ele pois é vou chamar ele aqui no privado aqui ô Mauro aqui ó o Maia vai te chamar no privado aí pra conversar viu vai chamar você mandando beijo pra nós aqui pra mim não pro Arley aqui no final foi pro você foi pro você eu tenho certeza foi pro você não foi pro você é mais íntimo seu é que porra esse Geovani brinca centro de Lumiar Lumiar é roça Geovani não tem centro não olha ele implica com todo mundo ó Maia você implica com todo mundo pô Lumiar é roça pô sacanagem Lumiar é roça pô não tem centro não não tem centro não não é roça tudo roça aí agora só fica Flamengo ganhando um time fraquinho pra caraca time ruim aí fica tirando onda vai dormir Geovani vai vai ó vai desligar wi-fi o vizinho vai desligar wi-fi o vizinho vai desligar wi-fi ó Maia você é implicante demais pelo amor de Deus você dá caruxa em porta de aço mesmo pelo amor de Deus coitado do Geovani qual foi a última dele aqui deixa eu ver Geovani a noite você senta no sofá fica quietinho vendo o jogo do Fluminense contra o Santa Fé valeu amanhã você me fala fica quietinho assistindo o joguinho com controle remoto secando pega um secador Geovani secador mais tarde tem flusão flusão da Libertadores contra o Santa Fé é o pior vai ser se o Fluminense perder aí que vai ficar feio cadê o Orlando 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 Domingos ele grava apaga grava apaga grava apaga toda vez que eu vou abrir a mensagem que ele tinha gravado o negócio ele já apagou de uma vez Orlando sossega aí grava o negócio e deixa pra gente ver aqui o Paulo Daninha de São Gonçalo a sogra não pode morar nem perto pra não ficar visitando sempre de chinelo e nem muito longe porque quando ela vê ela fica muitos dias na sua casa só que você morar mais ou menos que aí ela vem volta no mesmo dia o Fabiano Souza Fabiano bom dia Pascual bom dia galera bom dia frango frito bom dia bom dia bom dia bom dia Pascual eu dei eu nunca dei sorte com sogra não mas dessa vez eu acertei na mosca ó a sogra é gente boa pra caraca se preocupa comigo pergunta por mim pergunta se a filha dela tá tratando bem de mim que coisa boa que coisa boa bom dia pra Vitória Soares de São Paulo a Vitória tá marcando direitinho direto e reta os Kindle aqui tá concorrendo Vitória você tá concorrendo com bastante papelinha você marca todos os horários direitinho todo dia todo dia não deixa passar não ô Pascual bom dia Zé Luiz de Lafayette fala Zé Luiz frango frito bom dia posso falar de sogra não por que? minha mãe também é sogra é ué então eu não gostaria que é meu cunhado falasse mal da minha minha mãe vai lá bate nele mas fala lá bem da minha sogra mas fala a sogra é gente boa gente boa e você é falso pra caramba fez a mulher que eu amo então não posso falar mal da minha sogra não deixa de ser falso muito boa ótimo e atleticana ainda aí é melhor ainda nossa sogra dele atleticana meu Deus bom programa vai lá vai lá vai lá fala aí as sogras estão sempre um passo à frente sabe Pascoal tanto que até o dia dela é antes do dia das mães é não eu entendi mas não achei graça também não você tá virando um idiota assim igual eu você tá indo no caminho certinho tá aprendendo tudo direitinho tá ficando idiota igual eu ai Jesus ainda ri ainda o delegado falou pro genro da vítima quer dizer que o senhor viu o homem agredindo sua sogra e não fez nada ele falou eu ia ajudar mas eu achei que dois caras batendo na véia era muito eu ia ajudar dois véia dois batendo na véia é sacanagem hoje a gente tá marcando aí o horário do Kindle tá marcando o horário da vinhetinha do Kindle a sogra do frango é uma galinha é uma galinha é verdade o Eder Lopes falou assim o Maia é o meu malvado favorito ele deu uma sacaneada no Giovanni pô Giovanni Lumiaro tem centro não é roça sacanagem Lumiaro é roça não tem centro não pô sacanagem o Giovanni tá respondendo eu vou mostrar daqui a pouquinho aí eu tenho que concordar com o Maia o Pascoal realmente Lumiaro é roça é ação Vicente piorada agora o Fluminense jogou ontem também já que o Flamengo pegou barro mole o Fluminense jogou ontem também independente dele do sofá pra caçar o marido rapaz é o Vanderlei Miranda de Araruama é o Vanderlei do Uber ai 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 deixa eu ver o que o Giovanni tá respondendo o Giovanni fala muito palavrão Pascoalito eu vou ficar secando o Fluminense pra quem o Fluminense não vai chegar em lugar nenhum meu irmão ô Maia aqui é roça meu compadre graças a Deus eu vivo num paraíso não vivo no meio do mar não maluco valeu tô junto tomo junto ó a resposta é legal é Pascoal o Giovanni mudou pro centro de Lumiar porque lá o wi-fi é de graça tem a ver pode ser ó já começou estrategicamente é verdade daqui a pouco ele apela sai do programa uma semana bloqueia o whatsapp 0800 o Giovanni daqui a pouco o Giovanni apela e manda todo mundo pro Raik o Parque o Ederlof ele tá chorando o wi-fi é de graça no centro de Lumiar aí vai baratear o aluguel o Orlando Domingos até que enfim ele deixou uma mensagem que vamos ver se não vai apagar antes de eu dar o clique aqui vamos ver acorda Pascoal ele não apagou dessa vez bom dia Pascoal bom dia bom dia bom dia bom dia mas um pouquinho de iu iu pascoal você deve gostar muito da sua sogra eu gosto aí tu vai me perguntar por que por que você deve gostar tanto da sua sogra senão você trabalharia sabe domingo não é verdade Pascoal você entendeu a piada entre sogra e o trabalho você prefere o trabalho não eu não trabalho então eu gosto da sogra eu vou domingo passar o dia na casa da sogra é o Zé Maria com a nariz já estão acabando viu gente um minuto para acabar o programa bom dia bom dia a sogra que fica perguntando se a filha está tratando bem do gênero se você está cuidando dele direitinho pode saber eu não quero ela de volta pra cá de jeito é meu filho não é porque eu gosto de você não é porque eu não quero ver a filha de volta é verdade pode tocar a cineta aí pegar vamos pegar a mochila ah meu Deus do céu vamos pegar a mochila que já está acabando a parada de hoje deixa eu ver aqui a última do maio aqui tem 13 segundos só no mínimo essa galera que está elogiando a sogra aí Pascoleto deve dinheiro a sogra no mínimo ou mora na casa da sogra de favor só não serve pra nada só igual cerveja só gelada o cara mora na casa da sogra ou está devendo dinheiro pra sogra você está elogiando e o capeta disse a minha sogra sobe e não volta mais o Arlene até amanhã até amanhã Pascol até amanhã ouvinte o Franco Frito pegou a mochila mãe vem me limpar que eu já acabei conta Pascol